Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais. É muito fácil, gente. É só clicar aqui em inscrever-se. Pronto, está inscrito. Para você ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos aqui no canal, está vendo esse sininho aqui? Clica nele, vai abrir uma janelinha. Depois é só clicar nessa opção, enviar para mim todas as notificações deste canal. Casca de banana. Aquela que a maioria das pessoas descarta e joga fora, pode ajudar a resolver alguns problemas de pele, como tirar verrugas, por exemplo, amenizar acne e rugas, quando a pele está irritada por alguma razão e até mesmo picadas de inseto. Só que devemos usar sempre a casca recém-tirada da banana fresquinha. A parte interna, ou seja, a parte de dentro da casca da banana, é muito rica em diversos nutrientes, potássio, magnésio, vitamina B6, B12, entre outros. O uso da casca da banana na pele pode ser feito com qualquer tipo de banana, apesar de algumas diferenças entre uma e outra. O seu conteúdo em tanino, que é adstringente e antisséptico, é um grande diferencial para trazer benefícios. Como usar a casca da banana fresca na pele? Para tirar verrugas, corte um pedaço da casca em quadradinhos, de tamanho pouco maior que a verruga ou lesão. Coloque sobre a verruga, cobrindo totalmente, cobrindo com um esparadrapo, band-aid, tem quem use durex. Deixe esse curativo durante a noite toda. Repita durante algumas noites até a verruga cair ou sumir. Reduzir rugas e marcas de acne. Passe a parte de dentro da casca de uma banana fresca sobre o rosto e deixe descansar por aproximadamente 30 minutos. Depois, você deve lavar com água fresca. Use diariamente, se quiser, ou por um período de tempo. Sempre que comer banana, aproveite a casca para fazer esse tratamento 100% natural. Conforme você for passando, você saberá o quanto de casca precisará passar em seu rosto. Só não use casca velha. Para picadas de inseto. Passe a casca de banana no lugar que foi picado que o alívio será imediato. Lembre-se sempre, sempre a parte de dentro da casca. Método antigo, usado no campo por nossos antepassados. É claro, se a dor no local da picada não passar, ficar inchado ou coisa do tipo, procure um médico imediatamente. Pele irritada, avermelhada. A casca de banana pode acalmar o ardido. Ajuda na hidratação, tira a coceira e ajuda a acelerar a cicatrização. Nesse caso, esfregue suavemente a casca de banana no local irritado. Você também pode aproveitar as cascas das bananas que come para clarear o esmalte dos seus dentes. Basta esfregar os dentes com a parte interna das cascas. Para a pele, prefira banana orgânica ou de algum produtor agroecológico. Ou até mesmo você que tem plantação de banana e não faz uso de agrotóxico. Porque, mesmo a banana banana não tendo muito agrotóxico, este está na casca e não vale a pena você passar químicos na pele. Pessoal, um minutinho a mais da sua atenção, por favor. Eu gostaria de apresentar a vocês o projeto Amai. É um projeto social, gente, que eu e a minha esposa realizamos já há alguns anos aqui na cidade de Campinas, onde todo dia das crianças em Natal, a gente leva alegria para as crianças carentes da periferia aqui da nossa região. E a gente gostaria de estar melhorando o projeto, expandindo para outras regiões aqui da cidade de Campinas, estar realizando essa ação social em outras datas, como, por exemplo, na Páscoa. No Natal, contratar um Papai Noel ou comprar uma bela fantasia de Papai Noel, onde eu mesmo poderia me fantasiar. Você está vendo aí imagens, fotos de algumas ações que a gente já fez. Então, para que o projeto aconteça, gente, a gente precisa de doações. Aceitamos doações de brinquedos novos ou usados em condições de uso. Jamais a gente vai dar para uma criança, gente, um brinquedo quebrado, faltando perna na boneca, roda no carrinho. Ah, Ricardo, mas eu não sou de Campinas. Eu sou da Bahia, sou de Minas Gerais, sou de Goiás, sou do Mato Grosso. Como é que eu faço para doar? Simples, gente. Você pode enviar pelo correio via PAC. Então, você pode estar doando aquele brinquedo que o seu filho ou a sua filha, o seu neto, a sua neta não usa mais. Ou até mesmo estar doando um brinquedo novo. E se você gostou da ideia, gostou do projeto e quiser fazer a sua doação em valores, também será muito bem-vindo, porque, como eu disse, gente, essas doações podem aperfeiçoar o projeto. Também temos custos com embalagens, papel presente, todo o brinquedo que a gente doa. Como você pode ver aí na imagem, vai tudo muito bem embrulhado, embalado, para que a magia, gente, do presente no dia das crianças, no Natal, seja completa. Se você acha melhor fazer a doação em valores, você também nos ajuda a comprar os brinquedos e as embalagens e, como eu disse, gente, aperfeiçoar o projeto. Então, gente, dados e contatos na descrição desse vídeo, também vou deixar na descrição o link do projeto da página do Projeto Amai no Facebook, para que você possa curtir e acompanhar. Muito obrigado, Deus abençoe e muita saúde a todos! E aí 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 E aí